As empresas finalistas não sabiam o resultado da premiação. Colaboradores e diretores formaram grupos de até 40 pessoas na torcida, uma noite de muita expectativa e descontração. O anúncio do ranking dos vencedores foi um festival de emoções e muita vibração. A relação foi divulgada em ordem crescente de pontuação, deixando a surpresa da grande campeã para o final da festa. Você vai conhecer agora o perfil das melhores empresas para trabalhar no Piauí entre a décima e a sexta posições no ranking. Convidamos a diretora de recursos humanos, Amanda Lima, para vir até o palco por gentileza e receber o troféu. Há três décadas a Ingecop atua no varejo. O conceito no mercado é a qualidade do atendimento à clientela. A simpatia e presteza dos 325 colaboradores é o reconhecimento pelos benefícios, que incluem toda a família, como tique de refeição, auxílio creche e plano de saúde. E há premiação para quem superar a meta proposta pela empresa. A faixa etária do corpo de funcionários é ampla. Tem colaboradores de 16 aos 83 anos. O tempo médio de permanência é de 4 anos e 83% tem curso superior. É um orgulho muito grande a gente ter sido premiado logo na primeira pesquisa que é feita no Piauí. Mostra que a equipe que a gente tem hoje é uma equipe que participa das coisas que são solicitadas pela empresa. E mais ainda, que o nosso trabalho diário está sendo reconhecido por eles. motiva mais a pessoa a continuar com a gente, a continuar no nosso grupo. E motiva também a equipe de gestão de pessoas a promover mais atividades de integração, de reconhecimento dos nossos colaboradores. Que exemplos você daria de práticas de recursos humanos dentro da botica que funcionam e que trazem essa satisfação para o funcionário? Eu acredito que o investimento no estudo, que é uma prática da nossa cultura, e alguns benefícios mesmo diários. Nós contamos com salas de descanso, com horário diferenciado. Acredito que tudo isso deve influenciar positivamente a escolha do nosso colaborador para ficar ganhando com a gente. A botica é uma farmácia de manipulação que atua no mercado há 16 anos e tem 10 unidades. É prática da empresa desenvolver uma relação de amizade e respeito entre os colaboradores. Há programas de treinamento, planos de cargos e salários, bolsa de estudos e flexibilização de horário para quem está se aperfeiçoando. A empresa tem 140 colaboradores, 80% deles com curso superior, 8% com pós-graduação. Uma empresa de produção de grãos, fundada em 1988. Doutor Sérgio, qual é o significado desse reconhecimento de ser uma das melhores empresas para se trabalhar no Piauí? O significado é imenso. Além de ser uma satisfação muito grande a gente receber essa mensagem, que na verdade foi uma mensagem que os nossos companheiros de trabalho passaram para nós. Uma mensagem, além de otimismo, de contentamento, é uma mensagem que nós estamos no caminho certo. Então, é muito importante, nós estamos muito felizes com isso. Nós entendemos que o mérito de tudo isso aí são dos próprios funcionários. das pessoas que, na verdade, fazem a nossa empresa. 40 colaboradores da Canel vieram de Urussuí prestigiar a premiação e foram convidados pelos patrões a receber o prêmio no palco. A empresa, pioneira na produção de soja no Estado, iniciou as atividades há 27 anos. Além dos salários acima da média do mercado, a Central Agrícola Nova Era Limitada oferece bolsas de estudo e participação anual nos lucros. A festa deve continuar na sede da empresa. Tamanho o orgulho dos diretores com o resultado desse trabalho de gestão de pessoas. Convidamos a diretora Maura Leitão e o diretor Lucídio Leitão. Na Gastos, a gente tem incentivado muito a educação dos nossos colaboradores. Então, a gente vê que o crescimento individual soma demais no crescimento da empresa. Tanto no atendimento, de todas as áreas, né? Até junto dos médicos também, a gente tem incentivado que eles saiam, que façam outros cursos fora. E aqui, em Teresina, o nosso colaborador, ele conta com uma participação que a gente faz na vida dele em relação à educação, né? A importância é que isso reverte um bom atendimento para o nosso cliente, né? E transforma o ambiente num lugar bom. A gente tem esse... de passar os nossos valores para o nosso colaborador e passar para o nosso paciente. Essa é a importância, transformar o ambiente num lugar agradável e trabalhar. Com apenas 30 colaboradores, o mínimo para fazer parte da pesquisa, a Clínica Gastros prova que tamanho não é desculpa para a falta de investimentos na equipe. Focada em resultados positivos, obtidos com cursos e eventos de capacitação e qualificação profissional, a Gastros garante um atendimento de excelência e humanizado. A cada ano, tem premiação e 14% do salário... de novo. A cada ano, tem a premiação e o 14º salário de acordo com o desempenho. 78% dos funcionários são mulheres. 13% tem pós-graduação. Discar, distribuidora de bebidas. A Discar, distribuidora de bebidas, opera há 21 anos com uma gestão participativa. Cada colaborador é considerado uma peça muito importante na engrenagem e todos se respeitam e conversam entre si. Os 169 funcionários têm acesso direto aos diretores da empresa, que é predominantemente masculina, com apenas 15% de mulheres no quadro. Outra marca é a jovialidade. 53% dos funcionários têm menos de 25 anos. A proposta surpreende até pelo cargo inovador. Franci Carmen é diretora de Gente e Gestão. Que diferença faz cuidar bem das pessoas que são os colaboradores dessa empresa? A diferença é que as pessoas, quando elas trabalham mais felizes, elas produzem melhor. E a empresa, na realidade, ela tem que, hoje em dia, pensar tanto na estratégia da empresa, como na estratégia pessoal do colaborador. O colaborador, ele vai estar feliz à medida que ele também está realizando os sonhos dele, as metas dele. Então, isso tem que estar em conjunto, caminhando junto. Estratégia da empresa, estratégia do colaborador. E a gestora de Gente e Gestão, ela cuida disso. Ela acompanha as pessoas dentro da empresa, ela acompanha o encarreiramento, as promoções, os cursos que são importantes daquelas pessoas estarem fazendo, para a empresa crescer junto com elas. Então, tudo isso faz parte da minha, vamos dizer, da minha função dentro da empresa. E logo mais, você vai conhecer as primeiras cinco colocadas e saber qual é a melhor empresa para trabalhar no Piauí.